E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo jóia com vocês? Passando aqui pra convidar vocês pra mais uma live hoje, 24 de sete de 2023, a partir das 20 horas no canal Portal BSD aí do meu amigo Beni, tá? Conto com a participação de todos vocês, será de grande importância e preciso que vocês participem dessa live aí, beleza? Até às 20 horas, com certeza, estaremos presentes lá, fazendo tudo que há de melhor, escutando o que é bom e toda a galera e as novidades aí do pessoal da EAF, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, até daqui a pouco, às 20 horas, tamo juntos!